Vamos ao Brasil, vale o título de campeão e reservado aos campeões de momento agora Pra quem vai a sua torcida? E se seguindo a primeira rodada É um show da parte aqui no Parque José Gémano Viara É um show da parte aqui no Parque José Gémano Viara Deixa um abraço especial com o grande Marcial em Campo Grande O netão tá mandando aquele abraço Tá no vazio Abraçado e a todos que seguem João Novo no Instagram Arroba João Novo, você consegue lá também o show meio do Cezó Por onde a gente passa no final de semana trazendo adrenalina, emoção O show da disputa final Desta vez estamos por lá no Parque José Gémano Viara E o show não para de dividir porque agora são duas duplas A cada rodada adrenalina aumenta mais A cada rodada o coração acelera, bate mais forte, ministro Zéi E aí A primeira que ele abre na rodada agora Ele vem com a chance de sair da frente agora o Vinícius O truzeu da roupa não vem lá Vem! 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 Vamos pra cá agora, vamos pra cá agora Vamos pra cá agora, vamos pra cá agora Isso! A posição dessa é a lugar do caro, tô vem lá Vem! Já parece o truzeu da minha camada, Vinícius, em futuro E já passou um volta lá pro truco e tombe controlado Sensacional, o punho de mil e eu Vai pro truzei todo Amém.